Muito bem, é o Gazeta Entrevista de volta aqui para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Falando sobre cultura, sobre literatura, eu tenho a satisfação de receber aqui um acreano que produziu uma obra vastíssima, um escritor que hoje é radicado no sul do país, mas que tem raízes aqui no acre. Francisco Gregório Filho, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Quantos livros você tem, quantos títulos publicados? Já 22 títulos. 22 títulos. Com algumas editoras, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Paraná. O mais recente é esse aqui que está comigo, Guardados do Coração. Você mostra aqui, Lígia. Inclusive vai ter lançamento amanhã, né? 19 horas no Casarão. Olha aí, Guardados do Coração. Eu já dei uma folheada aqui e vejo que é uma coxa de retalhos, na verdade. São várias histórias, dentro de uma grande história. Fala um pouco desse livro, Gregório. É uma novela de um grupo de avô, mais avó, igual avós. Essa voz ancestral, as vozes ancestrais de avô, bisavô, avó, que permanece em cada um de nós. Essa voz que nos orienta com as histórias, os mitos, as lendas, os romances, os causos, as histórias vividas. É interessante que a gente, às vezes, é influenciado pela tradição, pelos nossos ancestrais, tanto geneticamente quanto culturalmente. E nem se apercebe disso, né? Eu sou nascido aqui no bairro da Capoeira. E minha avó, contadora de história. E ela contava... E o tempo todo ela dizia para nós, meninos, netos, leiam, produzam leitura e escritura. Um leitor e um escritor. Porque também não dá para ser escritor sem ler, né? Sim. A leitura que é a formadora de um escritor. E hoje em dia, a gente vive numa sociedade que mudou muito nos últimos 10, 20 anos. Eu lembro que 20 anos atrás, eu era jovem, adolescente, e lia muito, e lia livros físicos. Hoje, eu leio relativamente, mas hoje o computador é a biblioteca, né? Porque, assim, virtualmente você tem tudo o que você quiser. Como é que é essa mudança de paradigma no universo da leitura? Acho que tem espaço para todas essas ferramentas, como nós chamamos. O livro, o papel, ainda presente, vai permanecer. E as novas tecnologias necessárias, elas somam, elas agregam mais energia, mais força, para formar leitores inventivos, críticos, e que possam participar, mas como protagonistas. O que eu percebo é que no Brasil ainda não se tem, como em outros países, o hábito da leitura. Porque você chega num metrô, na Europa, por exemplo, todo mundo tem um livro ali, está todo mundo concentrado. Difícil encontrar um que não esteja lendo. E no Brasil não tem isso, né? As pessoas não têm muito essa cultura. O que é que faz para mudar essa realidade? Porque a leitura, ela pode abrir caminhos. Rogério, eu tenho viajado muito pelo Brasil, recebo convite, estados do Nordeste, do Sul, no Rio de Janeiro, onde eu estou morando. E eu tenho testemunhado ações positivas, jovens leitores, lendo literatura, romances, crônicas, contos. E é claro que isso ainda não é uma, não podemos chamar que isso é uma medida da grande maioria, da massa. Mas existe. O que nós temos que investir, fazer um investimento intenso nos mediadores de leitura, professores leitores. E especialmente na literatura, que a literatura promove essa suspensão do real para o imaginário. Você imagina, ouve uma história, imagina, produz imagem, retorna para o real com capacidade de olhar diferente. Sim, isso vem a calhar com uma situação que tem acontecido na sociedade hoje. Uma análise muito superficial, muito rasa da realidade, o que torna todos os debates e todas as discussões fúteis. As pessoas não têm mais informação útil, conhecimento aprofundado. Falam muita bobagem e acham que estão, sabe? Como é que o senhor vê isso? Há um certo preconceito, por exemplo, com o contador de histórias. O contador de histórias, ele promove a ciência das culturas tradicionais, mas do ponto de vista do presente, já para elaborar um caminho para o futuro. Os mitos, por exemplo, os mitos das nossas etnias indígenas, os mitos são ricos em ensinamentos, em conhecimentos, na relação com a natureza, na relação com os outros seres vivos. Mas as pessoas não observam isso, não conseguem enxergar isso. É, porque precisamos de uma prática, de uma constância, de uma insistência, uma persistência. E aqui neste livro, eu falo de avô mais avó igual avós. Essa voz que chegava a cada um de nós com muita amorosidade. Vozes sagradas amorosas. E aí o aprendizado vem, não só com a razão, mas vem também com o coração. Sim. Então, é aprender de cor, de coração. Interessante. Esse exercício de conviver. Falta mais prestar atenção, eu acho. Não é verdade? Essa relação intergeracional, promover que as novas gerações ouçam, escutem, usa a voz. Deixa eu fazer um passeio aí pela sua obra. Estou vendo aí, já tem vários títulos e você mostrou antes, literatura infantil. Quer dizer, são várias vertentes. Como é que foi para o senhor construir tudo isso, né? São muitas décadas de dedicação. Sim. Trazendo essas vozes ancestrais que contavam histórias. E aí o exercício da escrita, que eu acho que eu transito do ponto de vista da oratura, que é oralidade mais escritura. Então, a presença dessa oralidade, dessas histórias contadas pelos populares, já numa sociedade letrada, que é a escrita. Sim. O senhor uniu essas duas vertentes. E hoje a palavra oratura já é uma palavra consagrada, estudada na academia. Francisco Gregório Filho, escritor, está lançando Guardados do Coração, livro mais recente. O lançamento amanhã, às 19 horas. É. No Casarão. Casarão. A convite da Sociedade Literária Acreana, com apoio da FEM, da Secretaria de Educação. E eu vou fazer uma conversa, contar muitas histórias com os professores, educadores, os alunos. E logo mais, na Baixada da Sobral, na escola pública, estaremos num grande sarau com toda a história. Muito bem. Todos convidados, agradecendo sua audiência. Vamos encerrando o Gazeta Entrevista, desejando uma boa tarde. Até a semana que vem, terça-feira, estamos de volta. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri